Existem várias formas de demonstrar o nosso amor. Tem o olhar, tem coração com as mãos, tem beijinhos, tem até emoji de beijinho de coração. E agora, tem um jeito novo. Quem ama vacina. Vacinar é uma forma de cuidar de quem a gente ama. É fácil proteger nossos pequenos das doenças que estão querendo voltar. Procure uma unidade básica de saúde ou clínica de vacinação e leve junto à carteirinha. Agora, tire uma foto com seu bebê e divulgue a campanha. Hashtag quem ama vacina. Vamos juntos? Uma campanha Sanofi Pastor.